Eu não ouvi nada! Nós estamos a base de setembro, estamos aqui para ganhar a vossa festa. E viram-se, vão ser muito profundos. O mais importante é ir nos enviando a nossa vida. E vamos juntos na vida, é carnaval o Salvador. Oh, Rafael, dava também o meu amor. E vamos juntos na vida, é carnaval o Salvador. Oh, Rafael. Oh, Rafael, dava também o meu amor. E vamos juntos na vida, é carnaval o Salvador. Oh, Rafael, dava também o meu amor. E vamos juntos na vida, é carnaval o Salvador. Oh, meu amor, quero te ver. O meu amor, quero te ver. O meu amor, quero te ver. O meu amor, quero te ver. Eu, Rafael, dava também o meu amor. E vamos juntos na vida, é carnaval o Salvador. Oh, galera, dava também o meu amor. E vamos juntos na vida 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 E vamos juntos na vida